Gente, eu não acredito Tipo, eu tô apaixonado com a mina E eu conheci ela, assim, mas só de longe Era um oi pá Mas ela arrumou um cara E é melhor tirar a exclusão da cabeça, né Mas aí que eu vejo, né Que a minha depressão é a falta de um amor, né Tipo, ter vontade de ficar cantando A noite inteira pra ela Mas, obrigado por Me fazer sonhar um pouquinho O coração tão deprimido, né Mas obrigado Pra você Desculpa aí Mas eu preciso cantar Olha dentro Dos meus olhos e Me conto uma mentira só pra me agradar Fala que hoje eu tô bonito E ainda pensa em mim Quando vai se deitar Diz que quando agora Pode ser que seja o primeiro pensamento Pode ser que seja eu Mede pra esse cara Inocente Fala que um dia Ele ainda vai ser seu O amor A sua vida era eu Não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que isso pode acabar Mente pra mim Mente pra mim É o que eu gosto É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina indecente E finge ser carente E é desse jeito Que eu te provoco Faz muito tempo Faz muito tempo que eu não canto essa música Nossa velho Deu vontade de chorar E amor Sem ter ela Por que os outros estão no mundo Vem 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 Vem